Uma fonte revelou ao site Demoar detalhes importantes sobre todo esse drama entre o Justin Bieber, a Hailey e a Selena Gomez. Revelações sobre o motivo do término do Justin e da Selena, o comportamento obsessivo da Hailey Bieber e a relação do Justin com as Kardashians Jenner. Essas informações ajudam a gente a concretizar algumas teorias que os fãs já vêm fazendo há alguns anos e a entender por que a Hailey, mesmo casada com o Justin, é tão insegura a ponto de ficar mandando diversas indiretas para as pessoas. Mais um capítulo desse drama recheado de novas informações e eu trouxe tudinho aqui para vocês e pode ficar tranquilo que eu vou explicar tudo nesse vídeo. Mas antes, deixa eu pedir para vocês deixarem um like aqui embaixo. É muito importante para canais pequenos como esse receberem esse like para que o YouTube promova esse vídeo para mais pessoas. Veja aí também se você já é inscrito com o sininho ativado para você não perder nenhuma notificação. E se você é novo por aqui, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rivernaut e aqui nesse canal a gente fala sobre cultura pop, o mundo das celebridades e dos influenciadores. Agora sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. O Demo A, aquele tabloide hollywoodiano cheio de fontes anônimas e notícias bombásticas sobre celebridades que a gente sempre comenta aqui no canal, na verdade. Durante o mais recente episódio do podcast deles, eles revelaram informações de fontes anônimas próximas ao Justin Bieber e a Hailey. E essa fonte fez algumas revelações que estão dando o que falar por aí. A começar pela relação entre o Justin e as Kardashians Jenner, que sempre foi motivo de especulação entre os fãs. De acordo com essas informações da fonte conseguida pelo Demo A, a Kendall, a Kylie e a Kourtney Kardashian se revezaram uma vez para ficar com o Justin Bieber. A Kourtney aparentemente ficou com o Justin Bieber logo após a Hailey ter ficado com ele. E quando a Hailey descobriu, ela teria ficado muito irritada. Sempre houveram muitas especulações entre as Kardashians e as Jenner's e na verdade isso tudo nem é muita surpresa. Os fãs inclusive tiraram um vídeo antigo do Justin na qual ele está fazendo uma brincadeira no programa da Ellen. Aquela brincadeira do Eu Nunca. E uma das perguntas que a Ellen fez nessa brincadeira foi Eu nunca fiquei com uma pessoa e depois fiquei com as irmãs dessa pessoa. E o Justin foi lá e foi o sincerão, levantou a plaquinha do Eu Já. Provavelmente aí se referindo a esse relacionamento com as Kardashians Jenner, com as irmãs. Uma outra informação que essa fonte soltou foi sobre a treta da Hailey Bieber e a cantora Halsey. O Justin e a Halsey tiveram um casinho ali por volta de 2015, mais ou menos na época que a Hailey já estava ali próxima ao Justin. A fonte diz que supostamente a Hailey tentou fazer com que um estilista muito famoso não vestisse a Halsey depois que o Justin Bieber foi pra casa dela depois do EMA 2015, no dia do aniversário da Hailey. Isso faz sentido. Os fãs, inclusive, acharam um Snapchat antigo da Hailey, na qual ela está falando com o motorista do carro pra ele abaixar o som. E a música que está tocando é uma música da Halsey, mandando uma indireta do jeito que ela sempre gostou de fazer. Aliás, pra essas pessoas aí que não acreditam nessas coisas da indireta da Hailey Bieber, que ela não manda indireta pra Selena Gomez, que isso é só a invenção dos fãs, olha aí o comportamento padrão. Já desde aquela época, a Hailey fazendo esse tipo de coisa. É dessa pessoa aqui que a gente está falando. Mas, enfim, continuando com as informações da fonte do Demo A, entre os anos de 2015 e 2016, o Justin Bieber teria dito pra Hailey que eles estavam e não estavam namorando. Ou seja, eles estavam juntos ali naquela época, mas não era nada firme. O Justin não estava afim de assumir relacionamento com a Hailey. E que quando a Hailey começou a namorar a Sofia Richie, a Hailey teve um colapso nervoso, porque o Justin estava postando fotos com ela no Instagram. Pra quem não lembra, foi bem naquela época que rolou aquela treta colossal entre o Justin e a Selena no Instagram. Que o Justin começou a postar um monte de fotos com ela. E a Selena foi lá nos comentários e falou um monte pra ele. Eles ficaram discutindo um monte de coisas. E a fonte do Demo A também confirmou que foi bem nessa época que o Justin ficou com a Kourtney Kardashian. Olha aí esse menino pegando todo mundo ao mesmo tempo. Enfim, a fonte do Demo A também falou um pouco da dinâmica do relacionamento entre o Justin, a Hailey e a Selena. Na época que eles terminaram e voltaram, terminaram e voltaram e começou com a Hailey e terminou com a Selena. E pra mim, essa é uma das partes mais interessantes e até mais reveladoras dessas informações aí da fonte do Demo A. A fonte afirma que o Justin Bieber não falou com a Hailey de 2017 a 2018. Ou seja, deu um gelo total na Hailey Bieber nessa época. Que foi justamente quando ele voltou com a Selena Gomes. Quando eles ficaram de novo juntos. E em maio de 2018, enquanto ainda estava com a Selena, o Justin começou a conversar com a Hailey mais uma vez. A Selena então ficou sabendo e largou o Justin por esse motivo. Lembra que nessa época a Hailey tava cercando ali o Justin junto com a família dela pra tentar voltar com ele? Inclusive, teve vídeos essa semana que viralizaram no TikTok. Eu cheguei a mostrar pra vocês o vídeo de pessoas próximas à família Baldwin que conheciam bem essa história e que sabia que todo esse relacionamento tava muito bem esquematizado. Pra que a Hailey voltasse com o Justin no momento certo. A fonte do Demo A também diz que a Hailey jura que não sabia que eles tinham terminado por causa dela. Mas que isso é uma total mentira. Ela realmente sabia que eles terminaram por causa dela. E que essas indiretas que ela manda hoje em dia não são coincidências. É por causa dessa história toda mal resolvida. A fonte também afirma que não é nenhuma coincidência a relação que hoje a Hailey tem com as Kardashians Jenner. Nada disso foi coincidência. Uma outra informação importante do Demo A é que o Justin Bieber estava dizendo pra Selena Gomes via mensagem de texto Eu te amo quando a Selena terminou com ele. E que não só isso. Ele continuou dizendo Eu te amo pra Selena Gomes até um dia antes dele se casar com a Hailey Bieber. Uma outra informação importante também que a fonte do Demo A deu é até sobre uma recente resposta que a Selena deu num vídeo na qual a Hailey fica fazendo cara de nojo quando fala o nome da Taylor Swift. Então, a fonte diz que quando o Justin e o Scooter se juntaram pra fazer aquela live, pra mandar indiretas pra Taylor Swift, quando o Scooter, que é o produtor do Justin Bieber, comprou o catálogo musical da Taylor Swift e isso gerou uma grande polêmica, eles foram lá e fizeram uma live, mandaram algumas indiretas pra Taylor Swift. A fonte diz que a Selena se sentiu muito mal quando isso aconteceu porque ela é amiga muito próxima da Taylor Swift e que ela achava que a Hailey deveria ter tomado uma postura totalmente diferente porque ela não acha que mulheres deveriam se juntar pra poder falar mal de outras mulheres. E foi exatamente isso que a Hailey fez quando ela foi naquele programa de televisão e fez cara feia quando foi falado o nome da Taylor Swift. Muito provavelmente, esse é o motivo na qual a Selena reagiu recentemente àquele vídeo do TikTok na qual a Hailey fazia esse movimento de cara feia quando falavam o nome da Taylor. Muita informação importante, muita informação interessante. Algumas coisas a gente já sabia, outras coisas não estavam muito claras. Agora, juntando todas as informações que eles deram pra gente através dessa fonte com as coisas que a gente já sabe, com as coisas que a gente acompanha aqui no dia a dia, o que eu consigo entender é que tudo isso é fruto de um relacionamento muito mal construído e que por conta desse relacionamento mal construído, as coisas foram virando uma grande bola de neve. Uma coisa que começa tão mal construída e tão mal estruturada como foi o casamento do Justin com a Hailey não é uma coisa que a gente pode esperar que dê bons frutos. Se uma menina como a Hailey tava realmente maquinando e forçando a barra pra se casar com o Justin Bieber pra poder construir um nome, pra poder continuar essa escalada social que ela sempre fez na vida dela, isso vai render frutos negativos, isso vai dar problema na frente. Não é à toa que essa menina é tão insegura, mesmo casada com um homem. E como que a Hailey vai expressar essa insegurança que ela sente no próprio casamento dela? Ela vai mandar indireta pra todo mundo. Ela mandou indireta pra Selena, ela mandou indireta pra Halsey, ela deve ter mandado indireta pra todo mundo que ela achou que poderia ameaçar essa estrutura frágil que é o relacionamento dela com o Justin Bieber. Você vai dizer pra mim que o cara que manda mensagens de eu te amo pra ex um dia antes do próprio casamento dele tá indo se casar pelos motivos certos? Você vai tentar me convencer disso? E olha, olhando pro Justin, a gente consegue perceber que ele é essa pessoa que tem muitos sentimentos e muita coisa que ele não consegue lidar muito bem. Eu acho que é por isso que ele ficou trocando de garotas o tempo inteiro naquela época. Por isso que ele sempre precisava ter alguém novo próximo dele. Porque ele tava tentando suprir alguma coisa que ele não tinha. Alguma coisa muito mal resolvida dentro dele. Apesar de eu entender todos esses sentimentos e essa complexidade do Justin, eu também não isento ele de culpa. Esse comportamento fere muitas pessoas que estão ao redor dele. Feriu a Selena, deve ter ferido a Hailey, deve ter ferido algumas outras pessoas também. Então por mais que eu entenda o lado dele, entenda a dor dele, todo o processo que ele passe, eu não acho que ele seja isento de culpa também. Aliás, todo mundo tem um pouco de culpa. Todo mundo tem o seu peso de culpa aí nesse relacionamento. O que acontece é que essas culpas vão se acumulando. E hoje quem paga por isso tudo é a própria Selena, que tem que ficar aguentando as indiretas da atual esposa do ex-namorado dela. É uma história muito complicada. Mas eu achei muito interessante essas informações das fontes aí do Demoar. Eu acho que encaixa com muita coisa que a gente já sabe. E eu acho que dá pra gente enxergar um pouco melhor a perspectiva desse relacionamento. De como esse relacionamento tá muito mal construído. Mas essa é só a minha opinião. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Porque a opinião de vocês é que importa aqui nesse canal. Deixa aí embaixo o que vocês acharam sobre essas revelações que o Demoar fez no podcast. Sobre essas informações. O que que deixou vocês mais chocados. E o que que impressionou mais vocês. Deixa aí embaixo também. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like. Eu já avisei pra vocês, mas eu vou avisar mais uma vez. Eu tenho uma playlist aqui no canal. Com todos os vídeos falando sobre os mais recentes dramas que aconteceram. Nessa história aí entre Selena Gomez, Justin e Hailey. Se vocês quiserem ver ou rever esses vídeos. É só clicar nessa playlist que eu vou deixar bem aqui do lado. Muito obrigado por assistir. E até qualquer hora. Eu sou a 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 só a a a ré . Eu sou a a a a a a a ce a 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 fã a a a a a e a a... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma